Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora aqui no meu relógio aqui é dez para cinco da manhã. Eu acabei de sair aqui de um momento de oração, de plena batalha espiritual. O diabo está furioso, meus irmãos. Eu quero, através desse vídeo, convocar intercessores para orar. Esse vídeo vai ser compreendido apenas por intercessores. Intercessores de verdade. Gente que tem sensibilidade espiritual, que sabe que o mundo espiritual é real. Líderes, pastores que têm essa visão. Caso contrário, para alguns vai soar como loucura. Mas eu quero dizer para você que o Brasil, ele corre um grande perigo. Desde ontem que eu cheguei aqui em Brasília, meu espírito, ele está pulsando, não sabe, irmãos? A palavra que eu trouxe aqui para os irmãos, e isso está ecoando no meu espírito aqui agora. Eu preguei sobre aquela passagem bíblica de Lucas 22, onde Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, na tradução da King James atualizada, é o seguinte, Pedro, Satanás recebeu autorização para cirandar com a tua vida como ciranda com o trigo. Isso é Novo Testamento, tá? Tem gente que acha que o caso está na graça. Ele dá... Pedro replicou dizendo para Jesus, não, mestre, eu estou contigo para a cadeia, para ir para a morte, para todo lugar. Pedro era um mentiroso, um religioso, um supersticioso. É aquele crente que acha que tudo acontece no automático. E Jesus disse para ele, Pedro, você não está preparado para o que vai acontecer. Antes, o galo vai cantar três vezes e você vai me negar, você não está preparado para o que vai acontecer. A igreja, irmãos, ela está desse jeito. Ela não está acreditando no que vai acontecer, no que pode acontecer com essa nação. Acabei de sair de um propósito de oração aqui agora, intenso na madrugada. Batalho espiritual de alto nível. Espírito de cemitério, de, sabe, coisa assim, terrível. Quem conhece o meu ministério aí há muitos anos, a gente trabalha com batalha espiritual e libertação, o negócio é pesado, tá? Deixa eu convidar vocês aqui, antes de continuar o comentário, compartilhar esses discernimentos, essas visões que eu estou tendo com vocês. Quero convidar vocês, irmãos. Eu pedi ontem aqui no vídeo aqui, uma boa quantidade de pessoas foram lá no canal para se inscrever no nosso canal de oração. Eu lancei um vídeo ontem no nosso canal de oração de um propósito do Salmos 23. Você que está aqui no Facebook, o link está nas descrições desse vídeo aqui. Você vai ver assim, está escrito assim, ó, Salmos 23, assista e se inscreva. Depois que você assistir aqui o vídeo, sai e vai lá assistir o Salmos 23 lá. É um propósito de oração que a gente fala sobre mesa preparada, cabeça ungida e cálice transbordante. Então, é uma campanha de oração de 21 dias que tem esse objetivo. Mesa preparada, cabeça ungida e cálice transbordante. Deus, ele tem operado muitos milagres em nós. Ao longo de anos que eu tenho trabalhado com oração aqui nas redes sociais. Então, vai lá você também. Talvez você não conheça esse lado nosso, essa área de oração nossa. Vai lá para você assistir o vídeo, se inscrever no canal, tá bom? Eu falei para o pessoal aqui que eu precisava de mil pessoas para ir lá. Deve ter ido umas 150, 200 pessoas apenas. Então, vão lá, tá bom? E não deixe de começar a compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Começa a compartilhar. Eu sei que é um horário impróprio. Não estou pegando quase ninguém aqui no Ao Vivo, no Facebook. Mas você que vai assistir offline, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu não espero que todo mundo venha compartilhar. Mas eu espero que os verdadeiros intercessores, homens e mulheres de oração, pessoas com sensibilidade espiritual, que vão ouvir o que eu vou falar aqui agora, e vão sentir no Espírito a mesma necessidade também, de estar orando pela essa nação. Irmãos, então, ajude no compartilhamento, clica no joinha, no gostei, no like aí, tá bom? E nos ajude aí. Quem quiser ser um membro do canal, ou melhor, aqui no Facebook é apoiador, né? Apoia a nossa página aí, certo? O diabo, irmãos, falou isso para Pedro. Era a tua alma. Jesus disse para Pedro, ó, ele já recebeu a autorização. Ou seja, isso vai acontecer contigo, Pedro. O diabo, irmãos, ele está subindo nesse período político agora. Aí você vai correlacionar, pega os textos, não vou fazer um estudo aqui, mas para quem já entende um pouco de Bíblia, pronto, isso aqui vai elucidar o entendimento. Apocalipse, capítulo 12, fala que o dragão, a serpente, é o acusador dos seus irmãos. Novo Testamento. Essa mesma relação, nós temos ela aqui com Pedro. Jesus dizendo, Pedro, o diabo, pediu a tua alma, pediu para se ir andar com a tua vida. Você pega Zacarias, capítulo 3, é o trono de Deus estabelecido, tem ali um anjo, tem ali o sacerdote Josué e tem o diabo, ou acusador, diante do trono de Deus, acusando o sacerdote. Irmãos, neste exato momento, os adoradores de Baal, os que mexem com alta magia, com feitiçaria, eles estão subindo no mundo espiritual, com sacrifícios, com argumentos contra a nação brasileira, contra a igreja brasileira. É um processo de dominação das trevas. Poucos estão acordando para isso. Poucos ainda que são idólatras políticas, ficam para um lado e para o outro, ficam adorando a imagem de homens. Poucos estão com essa coerência, com esse amadurecimento, de que o que está em jogo agora, nessas eleições no Brasil, é muito mais do que um candidato, muito mais do que um partido. É muito mais do que isso. o Brasil, ele pode ser mergulhado no mar de iniquidade e para a gente se limpar, se lavar, vai ter que ser muito choro, muito arrependimento, muito aquebrantamento, como Israel fazia no Antigo Testamento, o arrependimento coletivo, sabe? E isso vai recair espiritualmente sobre a igreja. Eu orei e tenho orado aqui, irmãos, e a batalha está num nível, assim, alta. O que eles estão mexendo no mundo espiritual para enganar, para ludibriar, as pessoas, não é brincadeira. O diabo, ele está pedindo a nação brasileira para Deus. Eu sei que você é um crente, às vezes, supersticioso, é creta, arrependido, o Brasil é de Jesus. Isso é desculpa de Pedro. Não, mestre, a Bíblia diz lá, e replicou Pedro, Jesus está falando algo espiritual, ele não entende, ele não compreende, ele fala, ai, credo, o crente supersticioso, ai, credo, nós estamos na graça. E por que que nesse período da graça o diabo tem atacado tanto, o diabo tem trabalhado tanto na tua vida? Você que fica aí só nessa graça, sem graça, ou nessa hipergraça, que acha que não existe uma batalha espiritual? Por que que você também tem problemas financeiros na saúde, no casamento? Um monte de coisa está acontecendo e você acha que é o quê? É coisas do acaso? Não existe o mundo espiritual? Por isso que eu estou dizendo, é só para quem tem visão espiritual que está entendendo o que eu estou falando aqui. Estou aqui em Brasília, ontem no culto, eu me deparei aqui com a situação de libertação, irmão, de uma pessoa que ela fica após essa 24 horas. E depois que a gente fez ali um propósito, um momento de libertação ali, eu fiquei pregui, só para você ter noção, eu preguei e a mulher ficou manifestada a pregação toda. Foi tipo uma hora, uma hora e meia. Quando eu vi que ela manifestou no começo do culto, eu fui lá, deu um comando e falei, demônio, você não vai atrapalhar esse culto não, você não vai dar show aqui não. As pessoas têm que ouvir a palavra e essa era a palavra. Pedro, o diabo pediu a tua alma hoje. Jesus disse, eu vou orar, não é para tu não passar por esse processo, é só para tua fé não desfalecer. se a gente deixar, irmão, se a gente ficar passivo, agora, o Brasil vai entrar num processo que muitos não vão aguentar. Muitos vão cair na fé. Processo que Pedro iria passar, ele superou, a gente sabe que ele venceu, mas muitos que o diabo vai pegar agora e cirandar com a alma, cirandar com as finanças, cirandar no casamento, cirandar como mistério, você não está entendendo o que a gente pode evitar no mundo espiritual agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você, verdadeiro intercessor, discirna essa palavra, enxergue agora o que eu estou dizendo com o Espírito da verdade que há em ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você tenha um discernimento agora, sabe, a testificação que isso daqui não é apenas um vídeo para falar por falar? Isso aqui é um convite aos intercessores, aos guerreiros de oração, os que batalham no mundo espiritual. Eu estou falando de crente secularizado, crente mudando, estou falando de gente que é comprometida com o céu, que sabe que esse momento é batalha, é guerra espiritual. o diabo, ele está pedindo à nação brasileira para se irandar com a nação brasileira. Nesse processo, muitos pedros não vão conseguir vencer o processo. As traduções do texto é para que a tua fé não desfaleça, para que a tua fé não se esgote. No original, a gente pode encontrar essa desfaleça, é ficar doente. O que o diabo quer nessa guerra é matar a fé das pessoas. Mergulhar o Brasil no comunismo, no ateísmo, no satanismo, você consegue entender que se a gente permitir, a gente vai entrar numa lama, Deus está dando uma oportunidade para não ser tão pior. Eu estou dizendo sempre em todas as lives, esquece Bolsonaro, esquece Lula, a resposta é a igreja. Porém, quem a gente escolher agora vai refletir na igreja. você consegue entender? As nossas atitudes como um cidadão vai refletir no mundo espiritual. Quando escolheram Saul, o povo sofreu, foi as pessoas que escolheram. Quando Pilatos botou ali, vocês querem barrabás ou querem que solte Jesus? O próprio povo escolheu, nós queremos barrabás. e dizem, olha aí, irmãos, e falaram, e daqui o sangue dele caia sobre nós. Nunca mais aquele povo teve paz, irmãos. Olha como é que é lá, porque o sangue do justo caiu, o sangue do justo caiu sobre eles, eles não têm paz, é guerra a toda hora, a todo momento, a todo tempo, porque eles escolheram errado. O líder político na época disse, estou lavando as mãos, estou entregando para vocês. Estou lavando as minhas mãos, entregando para vocês. Quem era que estava corrompido na época de Jesus? Ali nós temos o sistema religioso, através de Anais e Caifás. igreja, crente, profeta, adorador, intercessor, que por mais que está congregando uma igreja, não participa de sistema, entenda isso, é com você que Deus está contando, não é com talvez o teu líder que já está corrompido pelas trevas em esquemas, não, é com você. Você é o remanescente, você é o justo que pode se colocar na presença do Senhor e o que o apóstolo Tiago diz, a oração de um justo pode muito seus efeitos, é a tua oração que está gerando efeito no mundo espiritual. E aí, meu irmão, essa irmã, essa pessoa que estava aqui hoje, sua possessa, e eu orando por ela, aqui em Brasília, o que eu vi no mundo espiritual, sobre o que o cenário político que está acontecendo, o nível de possessão que as pessoas estão. Irmãos, eu vou confessar algo para vocês aqui. Eu tenho visto muitas pessoas nos meus vídeos aqui, que eu estou comentando sobre assuntos políticos e levando para o mundo espiritual para as pessoas abrirem os olhos. Sabia que tem gente possessa aqui no Facebook, no YouTube, nas redes sociais? Quando ele ouve sobre o candidato dele ou sobre o partido que ele defende, irmão, ele fica possessa, o demônio incorpora nessas pessoas e começam a xingar, esquecem Bíblia, esquecem Cristo, esquecem tudo, e começam a xingar nos comentários, xingam uns aos outros, irmão, tá, é o que o diabo quer, é o que o diabo quer. Eu tenho tentado falar para as pessoas, ter cautela, maturidade, mas, tá no nível extremo que tá acontecendo. Eu convido você a orar para que essa nuvem de confusão, a orar para que essa nuvem de perturbação, essa nuvem de conflito. No vídeo anterior que eu falei que eu tava vindo pra cá pra Brasília, vai lá pra você ver os comentários. Ah, vai cuidar das suas ovelhas, vai orar e não sei o que, esses argumentos não funcionam mais, né? Tem alguns crentes que eles têm uma forma bíblica de xingar os outros, de ofender os outros, entendeu? Pra você não se mete com isso, mas aqui é a minha nação, aqui está o meu povo e eu estou enxergando muito mais do que politicagem, eu tô vendo a batalha espiritual e tenho dito aqui quantos vídeos, esses últimos vídeos, quantos eu falei que o povo tá doente? Uns três ou quatro. o povo está doente, o povo está doente, a política adoeceu o povo, o povo tá endemoniado, mas agora, irmão, tá no nível de possessão, a gente possessa, falou de política, falou do candidato dele, ou do que na hora o espírito incorpora e ele nem vê, destila ódio, rancor, pode ser crente, usa até texto bíblico, como aquele endemoniado lá que ameaçou o Bolsonaro, a Michelle, que eu coloquei o vídeo pra vocês aí, ainda usa texto bíblico, o povo tá assim, irmão, é o cesso, e eu vendo essa pessoa que veio aqui no culto hoje, o processo oculto todo, o Espírito Santo me falou tantas coisas, algumas eu não posso compartilhar, mas, irmãos, eu vi aqui em Brasília, eu vi aqui em Brasília, quando eu orava por essa mulher, e o que acontece com essa mulher é alto nível de trevas, ela deixou de ir até pras igrejas evangélicas que ninguém consegue, ela não quer ir mais pra lugar nenhum, porque ninguém consegue ajudar ela, entendeu, ela fica possessa, os demônios tomam ela, e ela não consegue ajuda de ninguém, o povo é um nível tão alto que o povo acha que ela tá fazendo graça, palhaçada, entendeu, ah não, isso aí é frescura, ah não, isso aí não é demônio, isso aí é, porque eles não conseguem, entendeu, mas quando eu orava por ela, e via esses espíritos daqui de Brasília, esses principados de Brasília, o que eles estão fazendo, irmão, é coisa séria, eu vi uma pilha com uma torre de Babel, que tinha vários andares, a iniquidade, o pecado, mas em Apocalipse fala que o pecado da Babilônia subiu, se acumulou, não sabe os lixões que tem, os aterros sanitários, que às vezes fica uma montanha de lixo, eu vi isso aqui em Brasília, irmãos, na política, e na hora que eu estava orando por ela, muitos decretos eu segurei para não liberar e as pessoas ficarem ouvindo, porque tem coisas que não dá para a gente, boba, besta, ouvir, irmãos, mas uma pilha alta, cada degrau que vai subindo de iniquidade, de trevas, de lixo, de porcaria, assim, subindo, o diabo quer que isso transborda, o diabo está pegando todo esse lixo e falando para Deus, ó, está aqui, o Brasil não quer você, o diabo está pedindo o Brasil e não adianta, irmão, você dá desculpa do Pedro religioso, supersticioso, não, mestre, que isso, estou pronto para ir contigo, eu sou o crente verdadeiro, eu sou o homem e a mulher de Deus, eu estou contigo para ir para a morte, para ir para a prisão, Pedro, você não está, antes que o galo cantar, você vai me negar três vezes, é esse tipo de crente que fica xingando no comentário, falando os do fim, amaldiçoando, espraguejando, achando que o pecado é iniquidade, é bonitinha, é bacana, dá like nessas coisas, nessas ideologias, não, que a gente é inclusiva, a gente quer incluir, e Jesus dizendo, quem não junta comigo se espalha, sabe, esse pessoal que quer trazer o pecado, que quer inundar o pecado de uma forma cariosinha, é esse lixo, e esse lixo é o da igreja, é o mais pedido, é esse lixo, é uma montanha, uma montanha de lixo espiritual, o diabo está usando esse argumento, para pedir o Brasil, e não é porque Deus quer, é porque eu já disse aqui anteriormente, Ezequiel, lembra de Ezequiel? Procurei um que estivesse na brecha, para tampar o muro, para eu não destruir essa nação, não encontrei ninguém, ninguém que estivesse na brecha, então, como eu não encontrei ninguém para intervir, para cancelar isso, eu liberei meu zelo, a minha ira, a minha fúria, é tipo assim, é tipo Deus falando, eu estou liberando o meu cartigo, eu estou permitindo, eu estou com o coração doendo, mas eu tenho que ser justo, o povo de Deus tem que aprender um pouco sobre justiça divina, Deus julga as nações, sim, irmão, não acha que os pecados coletivos, os pecados de uma nação de geração em geração, de tempo em tempo Deus não vem com juízo, com julgamento, você é que pensa, olha o histórico espiritual das nações que estão falindo, das nações que aderiram esses sistemas desses homens endemoniados, perturbados, corruptos, e maioria deles envolvido com a alta feitiçaria, aí as pessoas acham que é de um dia para o outro, não, isso é cobrado por causa das gerações, vai acumulando um lixo espiritual, que a igreja pode intervir, que a igreja pode subir, a gente não é perfeito, santo ninguém é, mas quando a gente se apresenta no mundo espiritual, através do sangue de Jesus, através do que Cristo fez por nós, o Senhor recebe a nossa petição, o Senhor entra na nossa causa, o Senhor começa a nos defender no mundo espiritual, só que eu sei que essa pregação aqui a maioria dos crentes não vão entender, não vão compreender, é mais fácil me xingar, é mais fácil me xingar, é mais fácil me xingar, mas depois não vai falar que Deus não despertou homens e mulheres, e não é só eu que estou falando não, depois você não reclama que Deus não falou com você, que a mensagem não foi pregada, porque daqui um tempo chegaram, e cadê os profetas, ninguém falou nada, ninguém disse nada, olha o que está acontecendo, olha o caos, você que vai assistir esse vídeo, está assistindo, você é um que não vai poder lavar suas mãos, você é um que não vai poder dar essa desculpa, mais tarde eu volto aqui, eu tenho outras coisas para comentar, pesadas, fortes, vou continuar em oração, ore você também, intercessor, pastor, líder, mobilize as pessoas, compartilhe esse vídeo, olha, tem 30 pessoas já, hora dessas, tem que nem dar ninguém, tem que dar 5, 6 pessoas, só vocês aqui, 33, se cada um compartilhar em 5 grupos, mandar para alguém, dizer assim, assista esse vídeo, veja o que esse pastor está falando, é só a gente, não precisa se preocupar, só pessoas, espirituais, intercessores, que vão entender isso aqui, outros vão ver o vídeo só por ver, talvez porque você falou, mas quem sabe, se a gente vai receber de alcançar milhares, centenas de milhares, e desses centenas de milhares, ah, chegou 100 mil pessoas o vídeo, quem sabe, se 100 homens e mulheres só, de 100 mil, 1%, quem sabe, esse 1% são pessoas sérias, pessoas que vão entender, pessoas que vão começar a mobilizar homens e mulheres para interceder, para orar, para buscar pela nação brasileira, nós temos uma semana, uma semana, para decidir, o rumo dessa nação, uma semana, para o pessoal do Nordeste, eu sou do Piauí, eu sou de Teresina, aqui é o nordestino que está falando, meu pai, é natural do Ceará, eu tenho duas irmãs, uma nasceu em Fortaleza, e outra nasceu em Sobral, o restante é tudo de Teresina, do Piauí, e aí, só o mais novo, que nasceu aqui em Goiás, que é o Samuel, meu irmão, família toda do Nordeste, do Piauí, a gente não quer mais, viver debaixo da humilhação, da derrota, eu vi aí, o pessoal comentando, e falando mal do, aqui nos comentários meus, dos vídeos aqui, vocês estão escolhendo, esse tal de Bolsonaro aí, ele deixou o povo passar fome, eu falei, e os 68 milhões, que receberam 600 reais, da pandemia, se passou fome, passou, porque quis, comprou cerveja, comprou cachaça, comprou, aí não dá o dinheiro, mas quem comprou comida de verdade, 600 reais, deu sim, 68 milhões de pessoas, e quem não quis pegar, quem não quis o auxílio, porque não quis, sabe por que que eu ainda, eu sei os lados errados do Bolsonaro também, e já falei muitas vezes, já estou cansado até de falar, já que eu fico repetindo, que nem uma matraca, mas ele ainda ouve a igreja, ainda para para ouvir os pastores, ainda para para ouvir, profecias, vocês é porque não sabem, mas, nós que estamos nos bastidores aqui, eu que conheço muita gente, a gente sabe o que está acontecendo, existe homens e mulheres de Deus, mesmo que não aparecem, que estão ministrando a vida dele, estão dando comandos para ele, a gente também não tem que esperar, do cara, que é o presidente da república, ser um pastor irmão, ele não é um profeta, você não tem que esperar a santidade dele não, tem coisas, que é melhor ele só obedecer, do que ele sacrificar, ele obedecendo a voz do Senhor, o direcionamento, o discernimento que os profetas, estão falando, estão comunicando a ele, mas Deus tem levantado profetas, você lembra que no antigo testamento, principalmente, eram os profetas, que chegava no rei, e batia de frente, o peso e o contrapeso, profeta e presidente, peso e contrapeso, para a nação de Israel, ter um equilíbrio espiritual, na nossa nação, não tinha os profetas, que falavam da política, agora que está surgindo, agora que está despertando, agora que pode ser, que essa balança, comece a ajustar, quando as nossas lideranças, políticas, ouvirem a palavra do Senhor, e acatarem a palavra do Senhor, nós os profetas, você o profeta, que vai ouvir esse vídeo, e não vai ver apenas, como um vídeo qualquer, você é a resposta de Deus, para essa nação, comece a influenciar pessoas, no seu bairro, na sua cidade, comece a empregar, o evangelho de poder, e batalhe, guerreie, porque Deus vai dar vitória, para você, marca o joinha, o like, gostei, a curtida irmãos, vão lá por favor, me ajude lá, no canal de oração, está aí escrito, Salmos 23, vai lá, sai daqui da live aqui, vai lá, assista o vídeo, comenta lá, se inscreve, tá, se você ainda não conhece, esse lado nosso, de oração, de devocional, vai lá, é todo dia orando, todo dia, há muitos anos, a gente ora aqui, todo dia, acabar uma irmã, no outro vídeo anterior, vai orar, eu falei, minha irmã, se ela não viu, que no vídeo, eu divulguei o canal de oração, é todo dia, é anos e anos, orando com as pessoas, e às vezes, é duas, três vezes por dia, acontece que às vezes, o nosso canal, tem dois, três devocional, por dia, ou seja, só não ora quem não quer, a nossa vida, é vida de oração, irmão, não é brincadeira não, tá, então sai daqui da live, e vai lá, está escrito aí nas descrições, Salmos 23, escreve lá, deixa o sininho ativado, e participe dessas campanhas também, lá não tem esse conteúdo, de comentário, de nada, lá é só oração, ah, ah, eu não queria receber esse conteúdo, ah, eu não queria, vai pra lá, então, fica no canal, só pra receber oração, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, muitos milagres, tá, compartilhe com geral, manda pra todos os grupos aí agora, esse vídeo, Deus abençoe você, quem entrou na live no final, espero sair aqui, e volta e assista do começo, pra você entender, o que eu quis dizer nesse vídeo, tá bom, Deus abençoe você, um forte abraço, um beijo no seu coração. o que eu quis dizer no seu coração.